Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Demiça, demiça, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai, ai, ai Se eu te pego, ai, 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 ai A galera começa a cantar Eu gosto de uma menina masculina Tu me combate, como é que você me mata Nossa, nossa, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Demiça, demiça, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Só me te pego, ai, ai, se eu te pego E eu sou a menina mais linda Se me acordar de comigo, você vai falar Nossa, nossa, se você me mata Ai, eu sou te pego, ai, eu sou te pego Meu nome é meu senhor, meu nome é seu Se você me mata, ai, eu sou te pego Ai, eu sou te pego, ai, eu sou te pego Ai, eu sou te pego, ai, eu sou te pego Eu sou te pego, ai, eu sou te pego Isso, já tá tudo, tudo e parado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.